Nacional, Salvador! Mundial, Salvador, Brasil! Menomenal, Salvador, Brasil! Únimo, movimento, galera, vamos brincar! Vamos surtindo essa onda, ninguém pode pegar! Tudo mundo vai cantando, né? Tudo mundo vai pulando, tudo mundo dançando e rebolando sem parar! E quando o sol raiar, a alegria é a chegada O mundo vai dançar, a vida vai brilhar Quando o mundo está, o mundo é o Samba do Brasil É o Rio, Samba do Brasil, sensacional Samba do Brasil, é o mundial Samba do Brasil, é o nome da Samba do Brasil É o Rio, Samba do Brasil Sensacional, Samba do Brasil, é o mundial Samba do Brasil, é o mundial Samba do Brasil, é o nome da Samba do Brasil É o Rio, Samba do Brasil Samba do Brasil, é o nome da Samba do Brasil Samba do Brasil, é o nome da Samba do Brasil Samba do Brasil, é o Brasil Samba do Brasil, é o Brasil Música 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 Bardzo podziękować za pomoc w tym roku przy układzie tanecznym. Mam nadzieję, że mogę liczyć i dziewczynę nad kolejną pomoc w kolejnych latach. Dziękuję w moim imieniu i dziewczyn imieniu, które się teraz przebierają. Dziękuję jeszcze raz. Música 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 Música